Pessoas que não defendam a agenda politicamente correta, aborto, que queira, defenda um Estado laicista, não é Estado laico, tem candidatos aí que falam mal da igreja, que querem acabar com a herança cristã, nesse vocês não votem, de modo algum, de modo, pode parecer com um chapéuzinho vermelho, é o lobo mau, não votem, tá certo? Não votem. Então, que tem uma agenda, simplesmente essa agenda que a gente sente que não é comprometida, é até adversária de valores verdadeiramente humanos e cristãos. O Brasil é um país cristão. O Estado é laico, não é laicista, laico quer dizer não incentiva nenhuma religião, laicista quer dizer é inimigo de religião. O Estado é laico, mas o povo é cristão. O povo tem valores. O que é o Estado? É a organização para governar um povo. Mas essa organização é feita pelo povo e representa o povo. Então, se não representa o povo, muda o Estado. O Estado é laico, mas se o Estado se torna adversário do povo, a gente desmantela o Estado de picareta e coloca outro. O Estado não manda na gente. O Estado não é Deus, só o Senhor é Deus. Então, não vote, basta. Não vote em deputado, não vote em senador, não vote em presidente que zombe da nossa fé. Ou que seja frio em relação à nossa fé. Não dá certo. A gente sofre com esse pessoal. Homens que saibam valorizar o papel da religião. Não é só do catolicismo. Eu não quero. Eu não gostaria de um presidente que privilegiasse a igreja católica e desprezasse as outras. Porque também não gostaria de um que privilegiasse os outros e desprezasse a gente. Eu quero um que respeite e que reconheça o sentido positivo do cristianismo na história do Brasil, do papel da religião na construção de uma sociedade. Respeitando quem é ateu, respeitando quem é agnóstico, respeitando quem é de culto afro, respeitando quem é de tradição da reforma protestante, respeitando os católicos. E fazendo parcerias com tudo, com todos, quando for para o bem da sociedade. Então, isto. Está certo? Então, quem for a favor do aborto, quem for a favor de políticas, eutanásia, de questões, de ideologia de gênero, não votem em quem propaga a ideologia de gênero. Porque um dia isso chega na sua casa. Na sua casa. Na educação dos seus filhos. Se não tiver, dos seus netos, dos seus sobrinhos. Pois bem. Então, outra coisa. A questão da agenda da corrupção. Dizer, ah, mas fulano ajuda os pobres. Tinha, lembra, você não lembra. Em São Paulo, tinha o famoso Ademar de Barros, que dizia, rouba, mas faz. Não. Tem que fazer sem roubar. Está certo? Então, basta de corrupção no Brasil. Basta de ladrão. Não tenham ladrão de estimação. Não tenham corrupto de estimação. Seja de que partido for, seja de que cor for, seja com que justificativa for, não votem em quem quer, está certo? Em quem usa o seu cargo para ganhar dinheiro. Para si, para o partido ou para um projeto de poder. Não admitam. O Brasil tem que mudar nisso. O Brasil tem que mudar.